Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Meu nome é Rosimar de Oliveira Reis, sou presidente da Associação Luz do Amanhecer de Três Índios Bom, para a instituição foi maravilhoso um evento como esse, que lá na cidade não tem E ainda mais com um gato na cadeira de rodas, que é o nosso objetivo, essa inclusão das nossas crianças Com o município também Então assim, a gente fica muito feliz, agradeço de vocês de coração E contamos que vocês caíam mais vezes na nossa cidade e nos convidem para participar mais vezes desses eventos Eu trabalho no Teatro Salso Peçanha Hoje, como sempre, eu vim fazer iluminação, acenotécnica no teatro logo pela manhã Mais um dia de trabalho, mas eu acabei me surpreendendo com dois espetáculos muito bons E que eu recomendo para as pessoas, porque foi assim, algo que me emocionou muito E um trabalho muito bom E eu gostei muito desse trabalho Em Três Rios, o projeto Cultural Atitude Agradeço Alvo Pesca Alvo Pesca Café Rodoviário Chapalto Oficina Automotiva Deixa que eu lavo Drogaria Mais Saúde Luísa Meireles Ateliê da Costura Restaurante Pizzaria da Praça Empresas com Atitude Valorize quem valoriza a cultura Empresas com Atitude Merecem a nossa preferência